Ah vai só, só parenta, parenta aqui. Olha o nervoso de tamanho, olha o tanto que for. Só não tem preparo. Olha o nervoso jogou aqui, cima passada jogou bem, gente. Então, só não tem. Ele deu uma ajeitada pra mim, mano. Jogou bem, hein? Ele tá voltando direto agora, né? Jogou, jogou. Ele quis me ajudar, eu não ajudei ele, hein. Por que você tá falando? Ah não, olha o que você tá ligado, mano. Mano, só o dia inteiro ganhar amanhã. Mas não é corrigão. Não, não, não. Fica aí, ó, tá certo. A gente não vai pra mim, né? É, o gato. Você não pode pegar, né? É, o gato, mas depois não consegue chegar. É? Perseu ali é só pra um gato, mas não vai, não. O que você fala? Como que é a história aí? Entendi, pai. Fala aí, pai. Fala aí. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato e também não chegou depois. Ah, puxa, deu louco, pai. Vai, vai, vai. Oh, mais rápido, viu, gente? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, o feio vai jogar de tênis aí não para em pé. Oh, Jesus. Não passou certo? Ah, vai pra trás. Não tênis? Ah, ali tênis. Vem de tênis? Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos ver. Oh, 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 vamos ter calma pra tocar essa bola aí, ó. É, tocou. Oh, louco. Sozinho, pô. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Vai lá onde? Vem de novo. Vem de novo. Vai sair lá nos canteis? Marical, senta aqui, filma que eu vou pegar minha filha. Eu regaço a cara do galeiro ali. Irmão, é só acompanhar aqui, ó. A câmera limpada. Gosta boda? Nossa, eu nem gosto de chutar. Essa moral pra você ir, Rafa. Mas depois é aquele negócio, vai e bota, né? Eu nem gosto de chutar? Não, então. O céu já limpa, ele regaça a cara dele. É a primeira, amor. Boa, Vi. Vai, vem. Ah, não. Toca! Toca! O cara tá do lado. Tá vendo, Rodrigo? Tem que cobrar quem tá perto. Tem quem tá lá perto. Mas quem tá perto não fala. Falou de novo. 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 Cadê o gato, Caetê? Boa um campo aqui, velho. Tá devagarzinho, tá arrumando. Esses tempos aí ficam uns buracos. Boa Vi, tá tampando, velho. Tava chovendo, né, mano? Não, ele jogou o veneno. Aí matou, sabe? Matou grama. Se virava veneno pra matar o mato, matou grama. Aí fez uns buracos. Aí tá tampando já. Tá tampando de novo. Ó, pediu, ó. Cuidado. Fui, já pulei. Feu, Caetê. Isso, mano. A cama não pega não, tio. Sai por aí. Vamos tirar a feia, Rodrigo. Chega lá, chega. Neném, Neném. Valeu. Organiza o time aí, ó. Organiza, organiza. Vai, vai. É igual o parceiro aqui, ó. Olha o Kito. Olha só esse chute aí. É sangue doce, pai. Sangue doce, não faz nada, né? Não faz nada, pai. Só come. Entendeu? Não, não. Não, não. Tá gordo. O sangue é doce, pai. Não faz nada, né? Entendeu? Não faz nada, pai. Rapaz. Vai ser assim. Quem chamou pra jogar pra eles? Eles montou o time de novo? Quem? Tinha um chaguinho. Ah, o camarão montou. Voltou. Voltou pro time. Ah, eu não vou mais lá, não. Legal. É um brigueiro hoje. Então, por isso que eu fiquei meio assim, porque eu quero dizer aí. Vocês falaram. Vamos, David. É, brigueiro. Eu até falei, não. Eu vou voltar pra você. Os caras da hora lá. Mas só que assim, é o que rola a bola. Os caras transformam, mano. Não sei porquê. Quem tá brincando com eles lá? 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 Os mesmos. O Éder. O Thiago. O Maurinho. Eu acho que o Fabinho também. Mas eles jogam só fora. O Nezinho. O time é bom. 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 Embaço, vamos lá. O mini campo, lá. Embaixo da palha. Oh, oh, oh. Legal, esse é ele. Aqui ele joga no Lions? É. É bom o campo lá. Eles cuidam. Então, é de curta lá, moço. Boa bola, Caeté! Boa bola! Boa bola! Valeu! Ele me chamou essa semana e falou, o que você está fazendo de sábado? Eu estou aqui, estou em vira-sol. Tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu vou em vira-sol. Como é que está? Sozinho, vou dar nele. Aparece que já, olha! Dá só! Aê! Vira ele aqui, vira! Vamos dele! Boa bola aí! Boa bola aí! Vou tocar de volta! Pegar um xô! Palma nela! Isso que não vai para lá! Tem que ficar ali! Está mal posicionado a câmera! Boa bola, Gê! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Tem, tem! Vai pegar aqui já, pai! Parou, parou! Dá sua moral para você aí! Não se queimou não, hein! É, Gê! Mano, vai lá, Gê! Boa bola! Boa bola, rapaz! Ah então! Eu não sei se é melhor do Belaya! As cartas... As cartas que o Neto falou, que vai meter gol! Não, mas vai, dá para ver sim! Falou que o time é bom! Ele viu lá contra nós aqui e eu vi! Não, que o time é bom, é bom mesmo! Não, se for aquele de Polônia lá, é bom! É bom! É que o time lá é bom! Tá bem! É que o time lá mesmo! O time é bom! O time é bom sim! Mas não é isso não! Para ele falar... Outra vez ele viu que o time lá... Ah não! Mal começou o campeonato! Ele fez três gols! Falou que estava sendo artilheiro o campeonato! Acabou de começar o campeonato! Cada time ia fazer uma rodada! Ia fazer um jogo! Não, vai estar a sartilheiro mesmo, que é um... É? É um campeonato curto, Jé! É, é curto, mas três gols! É, mas sim, Jé! Você faz três gols num jogo, é um campeonato curto... O cara que faz mais no campeonato é três gols, Jé! O campeonato inteiro! Tá bom, Jé! Entendeu, Jé? Óbvio! Você acerta o... Puxou o vôlei! Puxou o vôlei! Pegou! Pegou! Fica aí, devido! Vai! Ei, mano, tem meio! Tá, eu vou para o jogo, hein! Desça o seu site aí, Coco! Vem! Que campeonato por lá não é raciocínio! Ô, Jé! Não tem que passar de gente, mas eu... Não tem que passar de gente, mas eu... Não tem que passar de gente, né? Vem do lateral também! Vem do lateral também! Não tem que passar de cara, mano! Vem! Deixa eu chamar esses caras que não vêm com nós! Os macacos que gostam de jogar! Vou jogar! Vai jogar! Tá! Nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Valeu, Coitinho! Valeu! Pega! Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tô no meio! Meio! Tem que vir buscar a bola! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Renato! Renato! Vai com a área! Aparece! Agora o Romário! Vem na frente dele! Ah, os caras aí, sabe jogar! Vocês estão marcando o tempo aí, gente! Aparecem o juizão lá, moço! O Paulinho que tá marcando esse relógio lá... Ele já é acostumado a ser juiz, agora tem juiz! Certinho! Né? É verdade? Ele não viu, filho! Ele não viu! Está encoberto! O Paulinho vai fazer curso? É mal, né? Os campanatos da quadra vai tudo pra ele, filho. Os campanatos da quadra vai tudo pra ele se ele fazer o curso. Todos os campanatos, né? É, certo. Tem que ser esse mesmo. Vai correndo. Vai trocar já? Então, rapaz. Ô Nikito, vamo Nikito. Tá errando os botes, Nikito. Sem querer repelar o... É, Nikito. É, eu tô sobrando. Aí ele vai... Rodrigo? Ah, eu acabei bastante forte isso aí, hein? Vamos lá. Mano, não é um serviço ruim, não. É um serviço ruim, hein? Não é um serviço ruim. Boa boca, Kaité. Boa boca, Kaité. Tá bom. Boa, gente. Valeu. Valeu, Gui. Certo. Aparece, já. Beleza, Beleza. Boa, Mara. Boa, Mara. Boa, Mara. Boa! Vai, ô. Boa! Não, não, não. É assim mesmo. É assim, é assim, é assim. É assim mesmo. É assim, é assim. É assim mesmo. É assim. Começou a treinar, fi, viu? Tá mal. Tava bem, tava treinando. Chega lá no jogo que você não quer bater uma bola, fica sentado lá, não aquece, não dá aquecida, nada. Adrão? Você tá muito solgado. Olha, eu vou falar pra você, viu? O manuzinho é bom, viu? O vinte e crete, viu? Vou falar a verdade. Dá mal, pô. Oi, Daniel, que você sabe que nós é para ação, senhor. Você joga pra caralho. É, nós sempre falamos isso daí, mas você tá dando um mídia. Vamos, PT. Vamos voltar a treinar, fazer alguma coisa. Senão você vai se queimar. Tá se dando a desejar, mano. Você tratava tudo antes da pandemia. Aí agora... Não tá confiante, mano? Mas goleiro tem que treinar, filho. É, tem que treinar. Quem vai? Ô, vê alguns de vocês aí, Arthur. Pode ir aí. Chama. Oi, amor. Organiza aí, ó. Tem que ser mais ou menos na mesma posição, viu? É, traz uma água aí, ó. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Vem, vem, Gabriel. Corre. Corre, já tem, já tem. Corre. Corre. A gordura é isso. Quem tá machucado já sai pouco. Corre, ô, meu zagueiro. Mas vai demorar, hein, Jeff. Fim ficar bom, né, meu. Foda, hein, mano. É, foda, mano. Isso aí é candestino, mano. Caralho, mano. Que dia eu brinquei... Ó, eu brinquei aqui no sábado, né? Não senti nada. Aí eu fui brincar lá com o Belá, é... Foi nada mal, Caetano. Eu já senti. Entendeu? Que eu não senti nada, eu brinquei aqui no sábado. Seguido também, né, Eliano? É, mano. Você entendeu? É, você quer tentar faziguar os dois, né, mano? É, mano, não dá, mano. Deixa eu ver. Você não quer doar isso? Você não quer doar isso? Você não faz a mim, não? Não, acompanha pra mim. Não! É, o lugar dele é dele. É, o lugar dele é dele. Aí, não. Só bolsão, né? Fecha o meio, Rodrigo. Ô, Nikito, vai antes, Nikito. Tá vendo que vai tocar no cara? Tá vendo? Tá vendo? Não, não. O lateral ali. Eu cheguei a sair, cara. Tá bom, valeu. Tudo bem, mano. Maurya, engordou. Só quem se cuida. Condonou, né? Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Vambora. Tá bom, valeu. Ô, você tá jogando em casa, gente. Vamos marcar os caras aí, ó. Ah, não sei, moço. A gente vai disputar, hein? Vamos jogar, vamos jogar. Esse daí que a gente... Falou que foi, vou bater um. Faltinha boba, não dá, não. Olha lá, faltinha boba, não dá, não. Ah, não. Essa bola... É isso que eu não entendo, tá vendo, rapaz? Tem gente no jogo passado? Não, mano. A bola dessa, não importa o jeito que você vai tocar na bola. Tem que ter sido a primeira, velho. É isso, cara. Arthur, se eu morrer esse mal passado, cara, mano. É que a gente não bateu nem em 10, eu juro. O Felipe machucou, o Caitec machucou. Quem mais? Sério? Boa, Rodrigo, boa, Rodrigo. Já começou aí, ó. Ó, pai, que o jogo é lindo. Já começou, acabou de começar. Ó, é o jogo lá do Centenário? Hã? E eu não sei que você não quis ir lá. Ah, não. Eu tava aqui em balsa, não é? Ah, entendi. Ó, Rodrigo. Toca e passa, gente. Ô, vocês estão complicando, hein? Põe machuca à toa. Posso ele? Ele tá novo. Ele tá feliz. Vamos lá. Mas não, Cris. Tá aqui na frente? Ah, já, rapaz. Ei, ei. Ah, já. Ei, ei. Ó, vai aqui, ó. É, é, é. Eu pedi o mão. Ó, vai aqui, ó. Ó, vai aqui. Ó, vai aqui. Ó, vai aqui. Ó, vai aqui. Vai, Gui, vai. Vai, Gui, falou vai. Pode ir com ele, ó. É seu, mané. Ô, mané. Fica linda, pai. Ô, Caetê. Ô, azul. Ô, azul. Vamos parar de falar com o juiz. Mané. Ó, vem, Robinho. Ó, o cameraman. O cameraman tá perdido, não, ó. A gente tá com uma preguiça de... Pode vir aqui, pô? Pode vir pra cá, vem, vem. De rodar a câmera pra lá, rodar pra cá. Ô, ô. Bichinho aí, pai. Aqui, ó. É o Morubi lá, boboleira. Vai lá, ó. Ih, ó. Ah, viu, Robinho? É, já sabe. É, vai lá. Vai lá, Luizinho. Olha a mão, Robinho. Olha a mão. Olha a mão, Robinho. Tio, olha aí. Coce comigo, porra. Ah, vai, vai, tio. Vai. E foi, cansou? Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Vai pro jogo. Ô, Thiago, vai pro jogo. Ô, nego. Saiu o TV. Saiu o TV. Ô, Caute. Ô, gente. Vamos, ô. Não consegue jogar, moça. Boa bola, Liquito. É agora, hein. Essa bola acabou. Você vai precisar o meu. Aleluia. Fez uma jogada bonita, hein, meu time, hein? Nossa, do céu. Ô, essa bola tá muito. Tá parecendo. Olha aí, seu rapaz. Essa tá muito, né? Ô, Thiago. Ô, Rodrigão. Essa bola tá muito. Põe a outra no jogo. Ô, papai. Me deu nem tempo. Foi, Rafa. Aí quebrou a minha câmera, aí, Rafa. Abre o Itaspedra. Esse cara é complicado eu aqui agora, aí, Rafa. A gente vai derretendo. Vai derretendo. Vai derretendo. Vai derretendo. Vai derretendo. Vira, Mané. Vira. Cadê? Nem cê não tem problema. Vira, mano. Vira. Vai na frente. Vai fazer, Thiago. Vai do Mangueirona. Tem que ir comando qualquer vez. Quando der, troca a bola e manda aqui pra gente mexer, tá? Tem que ir com o pouquinho. Trocou já, ó. Ó, tem dele. Ô. Ei, Romário, Romário. Manda a gente pegar lá. Pega o goleiro lá, Rafa. Aqui, mano. Maicão. Deixa ali, né? Quando eu troco, ó. Esse mundo não é, cara. Rafa, pega a bola lá, mano. Deu um deslocadinho aqui, hein, Rafa. Deu um deslocadinho aqui na câmera, hein? Boa, garoto. Quem que fez? Valeu, Fê. Valeu, time. Isso aí, ó. Felipe fez? Foi o Felipe fez. Tá escondido, né? Tá parraco. Tá escondido, né? Tá bom, Rafa. Não, não. Tá aqui, papai. Tá parraco, não, Rafa. Rafa, o policial é que tá aqui. Tá com a cara, velho. Vamos, Robinho. Vamos, Robinho. Vamos, Robinho. Ele não toca, pô. É a bola, ele não toca. Ô, Felipe, João. Ô, Felipe, João. Pode ir. Ô, gente. Tijolo nisso. Então, amor. Ô, já tá andando, velho. Ei, tchau. Tá errado todo mundo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai, 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 vai. Valeu, Rodrigo. Ô, parceiro, quer trocar a bola, Paulinho? Paulinho. Paulinho, troca a bola. Mas a bola não vai encher. Olha lá, pega essa aí, ó. Segura. Vai, 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 vai. Ô, Rafa, não se me dá uma dessa, Rafa. Ô, Rafa. Você quebra nóis, Rafa. Senta aí, gente. Vai dar uns... O bom é aquela lá, ó. O que trouxe lá, rapaz? O que trouxe, rapaz? O que trouxe, rapaz? O que trouxe, rapaz? O que trouxe lá, né? Ah, eita. O que trouxe, né? Pessoal é aqui. Ô, ô. Ô, não deu. Aí, gente. Debaixo de você aí, Gê. Coisa linda, hein, Gê? Ela procura, né? Ela procura no outro. Meu Deus do céu. Ah, Gê, mano. O que eu vou levantar? É goleiro, você tem noção, né? Ah, tem, gente. O que vem fazer aqui pra bola aqui, é? Você que tá jogando gol, tá sem noção? Imagina. Vai, três anos que eu não jogo. Tá moleiro. Mas pula aí, meu. Amor. Vai pra trás aí. Fiquei no que ele vai falar. Como que murcha ela um pouquinho, Rafa? Oi? Como que murcha um pouquinho? Coloca o bico. Coloca o bico aqui, ó. Aê, cegado, Rodrigo. Na boa. Aí, ó. Ô, vocês estão demorando demais, viu? É nóis, é nóis. Dá pra ir lá, dá pra ir lá. Tá muito dura, Rafa. Tem que murchar um pouquinho. Ficou bem cheia, né? Ó, gente. A bola tá passando aí, ó. Deixa ele passar toda hora, aí, ó. Parabéns dele, Robinho. Vai, Rafa. E aí, Rodrigo? Deixa alguém aí, deixa alguém. Vamos, Robinho, vamos, Robinho. Por que você faz? Tá errado, tá errado. Calma, calma. Passou aqui no quipão de cara, não é? Ai, eu não, tá com o quipão de cara, velho. Come. Não quer, Rafa. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Vai, Rafa. O negócio tá aumentando, né? Verdade é verdade. Acho que a vacina tá vindo aí, já. Né? Vacina? Não posso. E aí, seu bairro, veja, seu bairro E aí, seu bairro, e aí, seu bairro E aí, seu bairro, e aí, seu bairro Vai lá mais, seu bairro Vem, vem, vem aqui, vai na barreira, vai na barreira Na barreira, gente, ô As costas lá, as costas lá Tô aqui, Fê, tô aqui, Fê Não, Rodrigo Quis guardar mesmo O que que é, esse é o segundão do Coco? É o segundão do Coco, esse aí? Não, eu tinha que jogar contra Jogo depois, entendeu? Dois jogos hoje Gostoso, né? Acho que eu encaixei depois Dá uma pedagogia e fala Caiu, bairro Fábio é certo jogar no segundo No primeiro No segundo já não dá Entendeu? 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 Já tem que trabalhar Não dá pra o que, não? Vai entrar na vila Tô lá na padaria Ah, o primeiro dá Na padaria, mano É seis e meia É seis e meia Não dá pra jogar o outro Não é nenhum Não, mas você pode jogar Dinheiro o tempo só Só brinca um pouquinho E a casa, acabando, Pedrinho? Nada, dá uma parada agora Gasta, velho Olha, e não é Aumentou tudo a obra-prima, né, mano? Aí, ó Ó, o mieiro O mieiro antes era 500, não é, né, velho? Agora é mil Tá mil, mano Vai tomar no cu Ei, Thiago, o quê? Eu peguei no lugar lá Parou, parou não Ei Tá bom, gente Tá bom Tá bom Tá bom Acabamento Acabamento Tá bom É o mais caro Mais de boa Não, eu falo assim Pra fazer é mais rápido Calma a casa Quantos metros deu tua casa? Oitenta? Só a casa deu oitenta e seis Caragem e a área vai dar cento e... Nossa, tamanho de casa, hein, Pedrinho Pra quê, mano? Por isso que não acabou ainda Por isso que vai der Por isso que vai arrumar uns dois anos Não, certo é moral É? Quinte cachorros Quinto filhos vai fazer? Vai esperar meu pai, você fala? Isso que tem sangue doce, hein Menino, certo Sangue doce Olha, 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 olha Cozinhante, velho Esse é o Pedrinho, né? Toma um frango, desgraça Não, olha Fala pra você Cata esse cartãozinho vagabundo aí Que você não mexe E aí, mimi Compre uma luva Compre uma parede de uma luva Que presta Aquela luva lá parece de papelão Bate assim, a bola escorrega, moço Aí, vai, chega, chega Chega frica Morro também Isso, certo Valeu Valeu Vai, vai, filho Ó, aqueceu, aqueceu, seis Aqueceu? Senta aí, pai Aqueceu, vai dar karma, hein Aqueceu, seis Vai dar karma, hein Vai, Felipe Tem o Arturo Tem o Arturo ali, ó Aí, ó Falei, aqueceu Não pode marcar Não pode marcar bobeira, velho Ah, tá Entendi, entendi Tá bom Aí você fala pro Maico O Maico chama o Caetê lá Sem culpa o Felipe Fica o seu lá Vê se o Fê fica lá Boa bola lá E aí, pivô Vamo, vamo, pivô Aí, Gui Vem, Gui Quem vai? Ô, Gui, tá louco, hein Depois que o Thiago catou o seu pão o pescoço Você não vira mais nada, hein Valeu Valeu, Gui Excelente, Gui Não vira mais nada Griteiro os dois, velho Pra brigar que é bom não Só gritar, ó Eu vou te matar Eu vou te matar Ninguém põe a mamão Saiu, Caetê? Valeu Caetê, saiu, Caetê? Vai ping pong Ali na casa do Zoé Ali, ó É verdade Vai ping pong, mano Nem vi, pai Gente Vamo acertar isso aí, hein Sem mala, hein, Gê Ô, Rafa A gente tá meio erguido aqui, ó Deixa eu ver aqui, peraí Cadê as bolas? Pensei só das bolas, Rafael Cadê as bolas? Cadê as bolas? Ficou aqui, mano Ficou meio erguido Pouquinha coisa, Rafa Mas ficou Cadê as bolas? Ó, o outro tava aqui com o menino Cadê? Cadê? Aqui, ó É aqui, ó Não, mas aqui fica mesmo Tá bom Então, beleza, Rafa Mas, ó Não vai fazer nenhum golzinho, nada, você? Não, é É só o penalty Sai o penalty e ele bate Ah, é? É, é o nome, né Tá ligado, meu pai É o presidente, moço É Sai o penalty e ele bate Vai dar, né? Vai bater o penalty Vai, Bento Vamo, Henrique Vamo, Henrique Vamo, Henrique Entrou agora, vamo Vamo Vamo, vamo Vamo Nossa Senhora Vamo Nossa Senhora Vamo Vamo, vamo, vamo Vamo É que tem um manchete burrado aqui, né Vamo 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 Cada um em um, hein Valeu, Vinicius Mais um Calma o jogo, Rafa Calma o jogo 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 Valeu Valeu, Fe Calma o jogo, Alan Aqui do lado, ó Calma o jogo Calma o jogo, Alan Vai levando Calma o jogo, Alan Calma o jogo Calma o jogo Vai lá, ele tava livre Não, mas espera os cara vim Valeu, Alan, mas vai sem pressa Tá com muita pressa Já achou um gol Pelo menos já deu um Não, tá bom, valeu Vai, vai Vai, vai Tem mais uma 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 Vai, Aline Vai, Aline Vai, Aline Vai, Aline Olha que bom, rapaz Abanha lá Vou jogar contra agora, hein Nossa, mano Ei, você abre aí, hein Quem vai de barra? Cada um em um ali, hein Você não vai brigar? Tem mesmo Vai, pula de lá Pula de lá, Mike Aí Melhorou, irmão Vai demorar, Aline Fica bom mesmo Vai demorar Não abre a barreira, hein Fica parado Calma o jogo, Aline Calma o jogo, Aline Valeu, Aline Valeu, Aline Valeu, Aline Valeu, Aline Você não tá aí, Gustavo Você não manda ali, meu Deus Entendeu? Pô, nós temos um novinho Tá abrindo, cara Novinho Tá abrindo, mano Olha que novinho, novinho Essa pandemia, né Ficou muito tempo sem jogar Né? Cada um em um Tá errado Lá na frente, Mike Lá na frente Tira todo mundo lá na frente Tira todo mundo lá na frente Ô, Maico Ô, Maico Ô, Maico Para lá, Maico Para lá, ó Para lá, ó Tira todos os pibôs lá, velho Vamos Aí, aperta agora Aperta, ó Isso Tá bom Vamos ao jogo, velho Vamos ao jogo, hein Aí, ó Ô, encosta mais perto dele aqui, ó Cada um em um aí, ó Valeu, Henrique Ô, Nikita Larga a mão, velho Ó, ó, ó Nikita Vai, ó Um, dois Aí, pô Agora, ó Agora, ó Vai, ó Os dois Os dois na marcação Os dois vai na mesma jogada Não tem a... A malícia de um fazia uma coisa E o outro fazia a outra Ô, Pedrinho Vou pegar pros caras ali, Pedrinho É mesmo, Gê Pode ir, mano É? É melhor não Que muita gente, Gê Não, eu não, Gê Pediu, vai Morando em um pertanabismo Vai, Gaúcho Sai, Fábio Sai, Fábio Sai, Fábio Oi Você pode tomar um sábado? Não, 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 não Os dois estão todo dia, ó Não sei Aham Sempre, pô Sempre, pô Tá vendo, né O Rafa ficou aqui, ó Ficou bom Tá vendo aqui, tá vendo Finaio da bolada É, finaio da bolada É, finaio da bolada Ah não, dormiu bem Para, Maia Gente Deu um gol Deu um gol Deu um gol Deu um gol Não, cara Deu um gol Deu um gol Deu um gol Esse daí é pra gente do Maia, hein Deu pra gente do Maia Vocês, vocês, vocês Vamo, véi Vem, corta, véi Oh, oh Quem entrou aí, oh Maligado aí, gente Oh Oh, maligado Oh, maligado Jogo grande, né Maia, jogo grande, né Tio Ali é